Antônio se recuperará rapidamente dos efeitos colaterais do envenenamento causado por Ágata em Terra e Paixão. No próprio enterro da mulher, o fazendeiro demonstrará estar em perfeitas condições mentais e com a saúde tão robusta que diversos personagens desconfiarão que ele poderia ser o assassino da mãe de Caio. Num primeiro momento, Antônio não será considerado suspeito de ter matado Ágata, que falecerá após ser envenenada, lançada escada abaixo e alvejada três vezes no peito. Ele será excluído das investigações devido à apresentação de confusão mental, letargia, fadiga e mal-estar, sintomas dos atos da malvada especialista em ervas. Fico grato se deixar um gostei nesse vídeo, se inscrever e deixar um comentário. Contudo, já durante o sepultamento da mulher, Antônio terá retornado ao normal, conforme comentarão alguns personagens. Logo após o óbito dela, ele será conduzido a um hospital e sairá de lá, por conta própria e sem autorização, para comparecer ao velório. Firme, fará um discurso contundente e cruel à beira do caixão de Ágata, suscitando suspeitas de que o fazendeiro possa ter assassinado a mulher. Precisava ver o jeito dele falar. Neide. Todo disposto, animado. Parece que enterrou um cachorro ali no quintal e não a mulher dele. Disse que vai até dar um jantar para não sei quantos convidados. Isso porque ele estava apaixonado pela Ágata, relatará Angelina, a colega. Neide comentará com a governanta que Antônio está mais do que deveria estar feliz e sugerirá que ele pode ter sido o responsável pela morte da Megera. A dona Ágata queria acabar com ele. Só que, em vez disso, vai ver que foi ele que deu um fim nela. A mulher está lá, no cemitério, e ele está aí todo pimpão. Angelina logo ficará incomodada e lembrará que o fazendeiro não estava bem de saúde no momento do assassinato. Para de falar bobagem, Neide. Você não viu como o doutor Antônio estava fraco e sem noção da realidade? Como é que ele poderia ter feito alguma coisa contra a coitada da Ágata? Questionará. Logo após o sepultamento da mãe de Caio, Jonatas e Hélio, a mudança no comportamento de Antônio será tema de conversa no bar de Nova Primavera também. O que mais chamou a atenção foi o comportamento do doutor Antônio. Parece que deu um clique nele. Comentará Graciara. Noveleiros, quem vocês acham que será o assassino de Ágata? Conta pra mim nos comentários.